Olá, pessoal! Começa agora o programa Estratégias em Renda Fixa aqui do BTG Pactual. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG. E aí, Má, tudo bem? Acho que bastante coisa para falar, né? Curva com bastante volatilidade, então tem bastante assunto aí para esse mês. E Frederico Cury, que é analista de Renda Fixa e Crédito Privado aqui do BTG. Tudo bem, Marcele? Como você está? Tudo bem, vamos lá detalhar aí junho, julho, que foi calmo junho, né? A gente nem viu ali a abertura da curva de juros, alta do dólar, né? Então, quero começar exatamente por aí, entender aí com vocês o que aconteceu em junho, né? A gente viu uma piora da percepção de risco, teve o dólar ali, deu aquela disparada, abertura da curva de juros e acho que foram ali aquelas incertezas do mercado com responsabilidade fiscal do governo, né? Depois desse movimento arrefecer um pouco, a gente viu o dólar desacelerando. Então, Álvaro, poderia aí dar um resumo do que aconteceu em junho? E claro, depois eu quero entender com vocês ali os efeitos nos ativos. Bom, o podcast vai ter então umas quatro horas, né? Para poder explicar. Não, resumido. Um mês resumido, né? Então, assim, acho que teve bastante coisa. Acho que o fiscal, claro, foi o principal motivo pela abertura que a gente teve muito grande da curva de juros no segundo, na segunda quinzena, né? Do mês de junho. Mas não foi só isso, né? Acho que assim, claro que teve ali um ambiente de incerteza com política monetária, né? Que contribuiu bastante. E aí, o copom de junho também, na minha opinião, trouxe uma volatilidade adicional, uma abertura da curva de juros que não precisava, né? Pode até soar estranho, né? Porque o que aconteceu no copom de junho foi uma manutenção unânime da taxa de juros. E estava todo mundo até um pouco incerto em relação à unanimidade, acreditando que parte do comitê poderia continuar com uma narrativa de corte de juros. Isso não se confirmou. Que bom. Então, essa foi a parte positiva. Mas quando veio a ata do copom de junho, todo mundo começou a ver aquela história um pouco estranha. Por quê? Porque o Banco Central, tanto na ata do copom, quanto no relatório de inflação, principalmente no relatório de inflação, mas o resumo dos dois daquela semana foi o seguinte. Olha, a gente está falando que revisamos o hiato do produto, realmente não é mais negativo, agora ele está zerado. O juros neutro, ele não é mais 4,5, ele é 4,75. Para a minha projeção, eu, Banco Central, de inflação para 25, agora eu estou utilizando não mais um câmbio de 5,15, que eu utilizei em maio, mas um câmbio de 5,30. No meu modelo, eu, Banco Central, de IPCA para 2025, eu também uso as expectativas do Focus, que saiu de 3,60 no copom de maio para 3,80. Então, assim, dá para ver que tudo piorou muito. E aí, no final, ele me disse o seguinte, olha, então, com todas as mudanças, o nosso IPCA para 2025 saiu de 3,3 para 3,4. Aí o mercado achou essa história meio estranha. Eu, particularmente, achei bastante estranho. Porque, poxa, se o Banco Central estava tardando tanto essa revisão de ato, tardando a revisão de juros neutro, por que tudo isso, mais o câmbio, mais a pior expectativa, só mexeu 10 vezes a expectativa de inflação do Banco Central? Muito estranho. Então, isso foi estranho. Em relação a estimativas de ato e juros neutro, isso também suou dovish. E quando o Banco Central suou dovish, em um ambiente de incertezas e expectativas de inflação, você vai ter uma abertura da curva. Então, em relação ao hiato e tanto ao juros neutro, o Banco Central apresentou um monte de modelo, um monte de conta. No caso do hiato, falou que a média era 0,6 pontos percentuais de hiato positivo, que a média era 0,4 pontos percentuais de hiato positivo. E no seu texto falou assim, olha, é zero. A gente escolheu zero no primeiro trimestre. Então, assim, estranho. Estranho educadamente, porque isso beneficia o próprio Banco Central. Se ele não utiliza zero para a projeção de inflação do BC e utiliza 0,6, a tua projeção de inflação fica pior. Então, ele escolheu algo que beneficiasse. Bom, vamos para o juros neutro. Ele fez a mesma coisa que fez no segundo trimestre de 2023. Pegou 20 modelos de juros neutro, recalculou eles, falou que a média era 4,9, que a mediana era 5%, que a mediana da mediana dos grupos era 5%, e escolheu 4,75 para o juros neutro. Caramba, quando você, o Banco Central, apresenta os modelos de hiato, os modelos de juros neutro, fala que a média e a mediana é um valor mais alto, você escolheu um valor mais baixo, é porque você passa indiretamente uma comunicação, um sentimento dovis para aquilo. Então, assim, essa história de dizer que foi só o fiscal que fez uma abertura da curva em função da depreciação do câmbio, que por sua vez impacta as expectativas de inflação, não consigo ver assim com bons olhos. Não acho que é só isso. Acho que o Banco Central, a comunicação do Copom também trouxe ruídos depois da manutenção unânime, na ata e no relatório trimestral. Em relação ao fiscal, o mercado, obviamente, estava se cansando ali do posicionamento do governo em relação à condição do Banco Central, em relação à condição da política monetária, tentando politizar algo mais técnico, e aí o mercado fica com receio nessa história. E em relação ao fiscal, até o governo anunciar ali algumas medidas de condenciamento de despesas, a narrativa era que não haveria corte. E uma narrativa que encontra alguma razão dentro desse momento político, porque, poxa, será que o governo, há três meses de começar as eleições municipais, vai propor um ajuste muito forte nos gastos, na previdência, na saúde, na educação? Muito difícil. Se ele faz isso agora, o timing é muito ruim para o governo. vai dar ali, basicamente, a faca e o queijo na mão para a oposição, como narrativa política. Então, não vamos fazer agora, vamos deixar a história para depois. O governo achou que esse sentimento ia passar, não passou, o dólar bateu 5,70. Sim. Por isso que o dólar bateu 5,70. Não teve, claro que teve razões também externas, também em junho teve uma, a maioria dos emergentes tiveram uma depreciação, mas não na magnitude que o real teve a depreciação. Então, foi uma razão doméstica, majoritariamente. E aí, bom, quando você tem esse cenário todo adverso, o que acontece com as expectativas estão aí. E aí, isso é curioso, porque a gente sabe, já da virada de junho para cá, que a curva já deu uma fechada, já teve uma melhora. O câmbio já voltou de 5,70. Hoje, eu vi aqui, o dia que a gente está gravando, já uns 5,41. Mas as expectativas de inflação não voltaram. Então, isso é curioso também, porque a curva cedeu, o dólar, o real, apreciou um pouquinho, mas as expectativas continuam piorando. Então, por mais que tenha uma sinalização fiscal mais positiva, mas até ela, talvez, encontrar maior materialidade, até o mercado ver que isso é mais possível e que vai se concretizar, talvez as expectativas continuem amargando. E isso vai fazendo esse clima ainda difícil. A gente está falando basicamente internamente, o Brasil continua com febre. É que há duas semanas atrás, estava com 40, agora só está com 38,5, mas você continua com febre. Então, acho que o cenário é mais ou menos esse. É por isso que a curva fechou um pouquinho, o dólar, o real apreciou um pouquinho, mas a gente continua num cenário de bastante incerteza. Foi aquilo, né? Eles deram as declarações de que vai ter corte de gastos, falaram, reafirmaram o compromisso ali com o arcabouço fiscal, mas o mercado quer ver a coisa acontecendo mesmo, né? Exato, porque há um ano atrás, quando o governo apresentou o arcabouço fiscal, o mercado deu um super voto de confiança, né? O mercado falou que, olha, fiquem tranquilos que em 25 vem um superávit de meio, em 26 vem um superávit de 1%, né? Todos os gastos, no máximo, vão crescer 2,5% acima da inflação. E um ano depois, a gente está vendo que não é isso, né? Não porque o mercado está tendo uma interpretação só diferente, porque o próprio governo, quando apresentou a PLDO para 2025, ele mesmo já tratou de fazer metas fiscais muito mais frouxas. Então, assim, se há um ano atrás, a meta de 26 era 1% superávit, hoje é 0,25. Então, assim, o próprio governo deu uma sinalização de enfraquecimento do arcabouço. A consequência era, obviamente, uma deterioração dos preços. E qual que foi o efeito nos ativos ali, em títulos públicos, em crédito privado? Como que esse cenário de menor apetite ao risco em junho pegou? Então, essa abertura de curva fez o seguinte, né? A gente teve uma abertura mais forte da curva pré-fixada ou da curva DI, né? Mas também teve uma abertura importante do juro real, das NTNBs. Quando você tem uma abertura maior no pré do que no juro real, a tua conta erro, essa história toda, a inflação implícita. Então, num ambiente de maior incerteza e aonde o mercado fica, digamos assim, inseguro em relação à leniência do Banco Central à inflação, é um ambiente onde a inflação implícita vai ser mais alta. Mas o fato é que o juro real ainda está muito elevado. As NTNBs mais curtas estão pagando 6,4, 6,3 de juro real. Então, assim, a curva real, ela está bastante... Ela continua ainda muito plana e abriu bastante nos últimos 2, 3 meses. A curva pré, ela também teve uma abertura importante, mas com inclinação. Você pega aí o juro mais curtinho ali da curva, está 10,5, né? Ou até o contrato de hoje, né? 10,4, 10,5. Mas no de 10 anos, você tem... Um juro de 10 anos, você tem ali 12, 12 e 3, né? Então, você tem alguma inclinação. No real... Na curva real, você não tem inclinação. O que favorece até, de uma certa forma, os posicionamentos mais curtos ou a atratividade dos vértices mais curtos de inflação. É, inclusive, acho que até pegando um gancho aqui do meu lado, essa abertura que a gente viu tanto da curva de juros real como o nominal, isso refletiu diretamente nos ativos de crédito privado, que teve, de certa forma, alguns fechamentos de spreads, mas que muitos investidores até associaram isso a alguma possível melhora de crédito das companhias. Mas, na verdade, não foi o prêmio de crédito intrínseco a companhia que, de fato, fechou. Foi simplesmente a NTNB ou o DI Futuro de referência que abriu e, consequentemente, pressionou os spreads que não tiveram qualquer tipo de alteração na situação das companhias ou alguma mudança mais favorável dentro do setor que justificaria algum tipo de fechamento. Então, o ponto aqui é que não, na verdade, não teve uma melhora do cenário de crédito das companhias. Isso foi realmente mais um movimento técnico das NTNBs ou curvas de DI Futuro que fizeram com que os spreads de crédito acabassem ficando um pouco mais fechados justamente por conta da elevação dos títulos de referência. Então, por mais que isso não deva ser interpretado como algo, de certa forma, negativo por parte das companhias, é óbvio que algumas empresas sofrem com esse tipo de acontecimento porque acaba precificando também os atletas do mercado secundário e, possivelmente, para novas emissões no mercado primário, elas têm que se adequar a essas novas taxas e, consequentemente, sujeitar a custos de dívida mais elevados. Mas o ponto é que, no geral, a gente não enxergou como o cenário de crédito deteriorando fortemente. Por outro lado, essa abertura, por mais que tenha pressionado os spreads de crédito em termos de retornos nominais, essa abertura acabou sendo bastante favorável porque, justamente, elevou os títulos de referência nos títulos públicos, sejam atrelados ao IPCA ou, por exemplo, ao CDI, ao DI Futuro e, consequentemente, permitiu rentabilidades mais elevadas que, para quem está buscando alguma oportunidade, seja até mesmo no mercado primário também, porque, geralmente, o mercado primário também é precificado com algum desses títulos, fez com que o nominal final do ativo ficasse mais elevado, mais especificamente por conta dessa abertura da curva de juros do que, de fato, dos spreads que ficaram, vamos dizer assim, constantes ao longo dessa mudança. Então, por mais que, vamos dizer assim, tenha se criado uma maior aversão ao risco Brasil, nesse momento, na verdade, agora criou um momento mais atrativo de entrada, justamente dentro do segmento de crédito superior corporativo, CRI, CRAS e debêntures incentivadas no geral, porque o retorno nominal, nesse momento, está muito mais atrativo. Então, na medida que isso começar a retroceder e, vamos dizer assim, a curva de juros futuro normalizar, os spreads também devem continuar constantes nesse nível que a gente vê atualmente, salvo se tiver alguma mudança mais da produta com a companhia ou com o setor particular dela. e o retorno nominal vai retrocedando novamente. Então, na verdade, esse momento mais estressado que a gente está passando, criou oportunidades, tanto no mercado primário, como no mercado secundário. A gente ainda tem aquela visão, mesmo com esse acontecimento pontual, que emissores mais high grades continuam com spreads mais pressionados, reflexo daquele movimento abrupto de compra que a gente viu e vem conversando ao longo dos últimos podcasts. Mas o ponto é que agora deu um, vamos dizer assim, um punch na rentabilidade, ganhou um pouco mais de atratividade, mesmo em nomes mais triviais, dupla mais, triplo A, justamente por conta dessa abertura, favorecendo uma janela pontual de entrada em crédito privado. A gente ainda continua mais convicto na tese de emissores mais high yields, então, com crédito um pouco mais, entre aspas, estressado, porque justamente os spreads de crédito não foram pressionados da mesma forma que os emissores mais high grades. Então, você já imagina a conta, esses emissores que não tiveram os spreads de crédito pressionados, então, continuaram a nível, vamos dizer assim, atrativos, conjuntamente com essa abertura pontual, tanto de NTNB como também pré, acabou favorecendo um momento muito atrativo para entrada dentro dessa classe de ativo, que agora está com um nominal, que a gente chama, que é justamente a rentabilidade composta pelo spread, bem como o indexador, bem mais elevada. Então, o carrego da carteira como um todo vai ficar muito mais potencializado nesse momento. Quando você diz ativos high yield, são aqueles que têm um retorno maior, mas também um risco maior. Exatamente, que também tem uma nota de crédito, um rating corporativo, também um pouco menor. Então, emissores já com um rating duplo a menos, a mais, a menos, já começam a caracterizar como nomes mais high yield ou mid-grade, que a gente chama. Que não caracteriza como aqueles players de setores mais resilientes, mais consistentes, com uma estrutura de capital muito mais confortável, com acionistas robustos por trás. São nomes um pouco mais estressados, mas que, por outro lado, também conseguem promover rentabilidades muito mais atrativas. E a depender desses nomes que a gente seleciona, não necessariamente você vai incorrer com um risco brutalmente mais elevado. Existem emissores nesse momento mais high yield ou que seja mais mid-grade que possuem estruturas de capital de certa forma estáveis, estão atrelados a setores que possuem inconsistência, não possuem tanta ciclicalidade, que estão fazendo sentido a alocação nesse momento. Então, esse momento de estresse mais elevado que o Brasil está passando por hora, gerou sim oportunidade dentro de crédito privado. Legal. E em título público, Álvaro, onde estão as oportunidades aí? Pré, pós? É, então, assim, acho que a gente já vem aqui acho que desde a... A gente já faz uns dois encontros que a gente já fez uma alteração nas nossas alocações. A gente aumentou um pouquinho a exposição em pós-fixado, porque a gente estava a dois níveis subalocados, agora a gente está com um nível subalocado, mas com vontade de ficar mais, né? Porque, assim, o 10,5... Se ele ficar parado até o final do ano que vem, já é para comemorar, porque a curva está marcando um ciclo de alta de juros de 75 meses já para esse ano. Isso é uma coisa muito maluca, né? Para esse ano já? Para esse ano. Caraca. Então, assim, muito estranho, né? Mas é o que está acontecendo. Então, assim, se ficar parado, eu já é para comemorar. Em pré-fixado, por mais que tenha essa oportunidade gigante na parte bem curtinha da curva, a gente fez estruturalmente uma redução, já no último mês, né? De um nível sobrealocado para neutro. A gente fez isso, aliás, no último mês, na virada de maio para junho. Então, a gente acertou porque deu uma abertura grande. Isso não quer dizer que ficar neutro é ficar zerado em pré, no nosso caso, não. É para ficar alocado, mas é para ficar alocado nesse vértice bem mais curto, né? Porque a gente não acredita que vai ter um ciclo de alta de juros, não só para esse ano, mas também para o final do ano que vem. Então, comprar um vértice, um título público com janeiro e com vencimento em janeiro 26, me parece fazer bastante sentido. Para a inflação, a gente está dobrando a posse. A gente estava a um nível sobrealocado, agora fomos para dois níveis sobrealocados, por entender que essa curva de 6, que está quase todos os vértices pagando 6,3, 6,4, ela é insustentável para a trajetória da dívida pública. Ponto, sim. É um exemplo que a gente já... Talvez a gente tenha conversado nesse podcast ou algumas outras oportunidades, mas se o Brasil crescer 2,5% do PIB para sempre, cumprir as suas metas fiscais para sempre, mesmo com tudo isso bem bonitinho, se o custo real da dívida pública ser refinanciado todo ano a 6,5%, é muito caro. Você vai estourar a relação dívida-PIB. Então, assim, é por isso que a gente falava já há algum tempo, também não sei se nesse, ou algum outro podcast que a gente faz junto aqui, mas assim, eu dizia já há algum tempo, olha, eu não sei como, não sei quando, não sei onde, mas o governo vai precisar sinalizar alguma coisa, porque este nível de refinanciamento de dívida é insustentável no longo prazo. mesmo com o crescimento alto, mesmo com o cumprimento de metas fiscais, não dá. Então, assim, a gente acha que isso já começou a se materializar, de uma certa forma, na narrativa, não efetivamente ali na redução do gasto público, mas é o que a gente falou aqui, agora há pouco, assim, poxa, já teve aí na última semana o governo indo a público falando que vai encontrar um dinheirinho para parar de gastar, ou gastar menos. Então, assim, já é um primeiro, um primeiro sintoma dessa leitura que, poxa, a gente estava vendo que era muito claro. E, de novo, só não é mais forte porque a gente está pré-eleições municipais. Então, me parece que alguma coisa vai ser feita da parte fiscal, então, tem oportunidade. Em relação à duration das posições de títulos públicos, a gente tinha uma alocação há dois meses atrás em média de nove anos de duration, portanto, longa. No último mês, fizemos uma redução de duration de nove para sete vírgula cinco anos e, agora, por mais que a gente tenha dobrado a posse, ou saído de um nível para dois níveis sobrealocados percentualmente na carteira, a gente reduziu o duration de novo de sete e meio para cinco anos por entender que, assim, primeiro, o prêmio está gigante na parte curta da curva, ponto dois, você não tem prêmio para tomar risco mais longo. De novo, não quer dizer que não vale a pena você fazer o barbel, que a gente sempre falou. Agora, nos últimos dois meses, você tem que fazer esse barbel com mais peso no vértice mais curto que no vértice mais longo. Dado que, se a gente tiver certo que a nossa leitura é de queda de juros no ano que vem, a parte curta da B vai fechar. No longo, não sei exatamente. Provavelmente, tem algum fechamento. Mas, pode ser algum fechamento com um ganho de inclinação. Se a gente fizer ali aquela continha simples de inclinação, ver o juro de 10 anos, o juro real de 10 anos do Brasil e diminuir do juro de 2 anos real do Brasil, não tem praticamente inclinação e essa não inclinação está nesse patamar já faz um ano, um ano e meio. Então, a gente acha que também isso está refletindo um movimento muito, um ambiente muito arriscado. Quando o FED começar a cortar o juros, isso vai ajudar. Quando passarem as eleições e o governo precisar sinalizar alguma racionalidade dentro do gasto público, isso também vai se efetivar em algum ganho de inclinação do juro real. Portanto, fizemos esse encurtamento de duration, mas dobrando a poça, achando que ficar IPCA mais nesse momento é mais interessante. Só para resumir, o que é barbel? Barbel é você comprar um vértice curto e um vértice longo na curva de juros. Você pode, sim, a curva tem vários vencimentos. Você pode comprar, por exemplo, vértices no meio da curva. Ah, vou comprar uma B28 e uma B35. BNTNB, né? O tesouro IPCA. Ou você pode comprar, não, vou comprar uma B26 e uma B50, né? E aí, claro... Uma combinação de ativos. Isso, exatamente. Ou você combina no meio da curva, ou comprando só um ativo, ou você combina com um mais curtinho e um bem longo. Claro, aí os pesos você vai decidir pela duration. Então, assim, quando a gente sai, olha, de nove anos para 7,5 anos para cinco anos, você vai comprando mais do curtinho e menos do longo para conseguir chegar nessa composição. Reduza a duration. Isso. Legal. Fred, eu vi ali na Top Peaks de julho duas mudanças. A inclusão das debêntures da Eletrobras e a exclusão do CRA da Unidas. Isso. É isso? Por quê? O que aconteceu ali? Basicamente, no caso da exclusão do CRA da Unidas, não foi qualquer tipo de problema de crédito. A gente mais viu aquele clássico movimento de demanda elevada dentro do ativo que estava pagando patamares bem interessantes para a faixa de rating e até comparativo com outros players, não necessariamente do mesmo setor, mas nessa faixa de rating e o nível que ela oferecia estava bastante atrativo. então, isso naturalmente acaba gerando um fluxo comprador dentro do mercado. Aparente, a partir do momento que esse fluxo começa a sobrepor a oferta do papel, a gente começa a ver um fechamento ou até mesmo um... vamos dizer assim, uma limitação de lastro do papel que faz com que o ativo acabe. ouso dizer que até no caso de milhas não teve nenhum fechamento tão forte assim, porque foi tão rápido o fluxo comprador que quase não deu tempo de ajustar o preço do papel para fechar, ele simplesmente acabou. O lastro esgotou e consequentemente a gente teve que efetuar a substituição do papel. Então, foi tão rápido esse movimento que quase nem deu tempo de fechar. mas por conta disso, porque em termos de risco de crédito a gente continua comprado no risco unidas como um todo, especificamente aquele que era o risco unidas, vamos dizer assim, ouro verde ou Brookfield e não o risco unidas localiza após o deal de segregação da empresa. E a entrada de Eletrobras acho que foi mais para a gente substituir um player conservador por outro e acho que Eletrobras nesse aspecto acaba atingindo alcançando bastante as nossas expectativas nessa variável é a maior empresa de geração hidrelétrica e transmissão do país tem diversificação nas suas redes de receita previsibilidade de fluxo de caixa justamente por conta do business de transmissão tem um mecanismo de realocação de energia para justamente sustentar crises hídricas que o país está passando e consequentemente equilibrar ali o braço de geração hidrelétrica a empresa vem de um movimento de desinvestimentos em ativos não-core que vem promovendo uma maior liquidez para a empresa seja para fazer frente aos passivos financeiros bem como também para outros investimentos então é um case que é muito antigo não é de hoje que Eletrobras tem um risco de crédito sólido e aí o cenário hidrológico nesse momento favorável bem como essas outras variáveis que eu mencionei anteriormente fez com que a gente optasse pela companhia e colocarem no Topix para substituir ali o vamos dizer assim o emissor conservador dentro do portfólio uma vez que o Nida saiu dele então para julho Fred a gente pode resumir oportunidades em crédito privado sim acho que desde já por conta dessa abertura que a gente viu o Álvaro acho que pode até pontuar melhor do que eu por quanto tempo é possível a gente imaginar esses níveis atuais seja de juro real como nominal mas o ponto é que atualmente isso fez com que o carrego das carteiras melhorassem fez com que a taxa nominal dos ativos seja de IPCA ou pré ou CDI também se elevasse então assim mesmo para os investidores que talvez não sigam ali o nosso Topix à risca eu particularmente gosto porque a gente consegue abranger todos os perfis conservador moderado e arrojado bem como todos os indexadores IPCA pré-CDI mas o mercado como um todo nesse momento está interessante dentro do mercado primário isso também acaba refletindo então as ofertas que tem seus indexadores ali e suas respectivas NTNBs ou DI Futuros vão subir nesse momento e já de cara promover uma rentabilidade mais elevada e o mercado secundário naturalmente para aqueles emissores um pouco menos high grades então mais high yield ou mais mid grades está fazendo uma oportunidade está surgindo uma oportunidade bem interessante por quanto tempo isso deve perdurar a gente ainda não consegue vislumbrar mas de cara já aquele movimento também que a gente vem falando lá atrás de fechamento dos prédios especificamente de crédito não nos exprés geral causados justamente por conta desse movimento de abertura da curva de juros mas os exprés de crédito especificamente já tem demonstrado indício de piso técnico já são dois meses consecutivos que os exprés não fecharam pelo contrário alguns até inclusive abriram então assim dá para dizer que agora a gente vai começar a abrir de novo a curva e voltar aos níveis de janeiro por exemplo eu acho muito difícil até pode abrir um pouco mais mas não deve voltar aos mesmos patamares do que a gente viu antes das novas normas do CMN que restringiu o mercado de crédito privado como um todo mas pelo menos o que dá para deduzir é que novos fechamentos então reduzir ainda mais do piso que está isso a gente já acha um pouco mais complicado então podemos dizer que a gente acredita que ou fica nesse patamar ou deve abrir um pouco mais para esse segundo semestre de 2024 concorda Álvaro concordo concordo super eu acho que essa história da o que o Fred falou quanto tempo que vai ficar com esses níveis e tal a resposta infelizmente é não dá para saber agora o que a gente consegue talvez tirar um pouco dessa história e casa com esse nosso estratégia de encurtamento de duration tanto no pré quanto na inflação é por entender primeiro que os prêmios estão muito grandes nas partes curtas da curva e a gente entende que quando o Fed lá fora começar a cortar o juro ele vai reduzir essa versão a risco que está no mercado global e eu acho que isso vai se refletir em fluxo para ativos emergentes e obviamente o investidor estrangeiro ele vai olhar primeiro para aquilo que tem mais prêmio menos risco e ele vai ver que a parte curta na curva não só em bolsa mas assim na parte curta da curva de juros tem bastante prêmio então por isso que eu acho que esse encurtamento ele casa com a estratégia de timing que deve acontecer nesse segundo semestre o ciclo de corte de juros no Fed e aí quem tiver com essa estratégia vai aproveitar essa melhor marcação ao mercado legal acho que é isso gente bora para julho até agosto a gente se reencontra aqui né oportunidade tem que enxergar o copo meio cheio verdade boa então é isso gente muito obrigada Álvaro valeu gente obrigado e até a próxima obrigado Fred então é isso gente mais um estratégias em renda fixa no ar lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e também ali nas plataformas de podcast para ser informado aí quando novos episódios estiverem no ar até a próxima